Boa tarde, boa tarde, vamos gastar a energia, só acumulando energia tudo está certo, tem que gastar, vamos queimar caloria e gastar energia, vamos embora, vamos queimar, vamos queimar, pois é, vou dizer uma coisa a vocês, vou comprar uma bicicleta para mim, para mim fazer esses exercícios assim, essas caminhadas, porque é o momento que você se distrai, sabe, você se distrai com alguma coisa, porque não é fácil não, tá longe da família Pois é, tem coisas que só você pode fazer, mas ninguém pode fazer por você, por exemplo, Seu sonho, só você pode correr atrás para realizar, então tipo, eu estou correndo atrás, realizando um sonho, buscando melhorias para minha família, buscando coisas melhores para a família, entendeu? Então é você que tem que correr atrás, depende só de você, ninguém vai fazer o que você tem que fazer, é você que tem que fazer, ninguém vai fazer por você o que você tem para fazer Então acredite em você, acredite em você, acredite em você, porque se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Você é o primeiro que tem que acreditar em você, em seus sonhos, você é do tamanho do seu sonho, pega a visão É, é, tem pessoas que acham que eu estou mentindo, que eu estou rico, que eu estou mentindo, que eu estou tirado, porque eu estou aqui em Portugal, mas não é isso Eu estou só passando para vocês, que vocês também podem estar aqui, não é só eu que posso, entendeu? Então eu acredito assim, se uma pessoa conseguiu, as outras também podem, agora só depende delas, entendeu? Só depende de você correr atrás, você consegue também, o que você desejar nessa vida você consegue ter, entendeu? Deus vai lhe dar Deus não prometeu uma vida fácil, ele lhe disse que ia ser uma vida de mar de rosas, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos E disse ainda que tudo é possível aquele que crê, então se você crer, vai ser possível para você O mesmo Deus que te dá sonhos, é o mesmo que vai realizar esses sonhos em sua vida, só depende de você Como eu falei, ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer Então comece, já estamos no meio de fevereiro, comece a lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos Traz-se uma meta, traz-se um foco e vá em busca do seu foco, vá em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos Entendeu? Tu acha que meu sonho acabou por aqui? Meu sonho é trabalhar ou morar na Europa? Quer dizer, em outro país, eu não especificava nenhum país, eu falava que meu sonho, falava para Deus Meu sonho é trabalhar ou morar fora do Brasil, meu sonho era esse Então de tanto eu falar, de tanto eu falar, eu falar, eu falar e comecei a mandar currículo para várias empresas de vários países De tanto eu falar, de tanto eu mandar currículo, tanto eu lutar, batalhar, dormir tarde, pesquisando emprego na internet, consegui Então na sua vida não é diferente, cara, você não é pior que eu, eu não sou pior que você, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu Entendeu? Todos nós temos que correr atrás daquilo que queremos e vamos conseguir, se estamos lutando vamos conseguir sim Mas muita gente não sabe, pensa que Leandro veio, né? Leandro foi para outro país, do dia para o outro, não foi assim Foi oito meses o processo para chegar até aqui, oito meses, oito meses, entendeu? Então eu digo a você, vale a pena, viu? Então eu digo a você, você tem um potencial, você pode todas as coisas naquele que é de Fortaleza, pô Foi Cristo que falou isso, não foi eu, não é eu que estou falando Você pode todas as coisas, todas as coisas é possível a você, desde quando você sai do lugar Agora se você ficar estacionado, se você ficar acomodado, não vai conquistar nada Do céu só cai chuva, cara, do céu só cai chuva, você tem que ir à guerra, ir à luta E para a batalha que você vai vencer Se você soubesse o poder que você tem através da fé, cara, você não estaria aí parado, estagnado Se está acomodado, não, porque você tem um poder, use a sua fé, cara, use o seu poder, a sua fé Use a sua fé em prol da sua vida Você acha que Deus nos fez, foi para viver uma vida de fracasso, de derrota? Uma vida de fracasso e de derrota é para Satanás, não para a gente Nós somos imagens semelhanças do Senhor, nós somos criadores, nós somos filhos E como filhos, somos herdeiros dele, entendeu? Então não aceite a vida que você está levando, não aceite o momento que você está passando Não aceite, dê um basta, diga, não, eu vou à luta, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou vencer Eu vou vencer, era isso que eu falava, eu não aceito essa vida, eu vou vencer, eu vou vencer Em nome de Jesus, eu vou vencer Eu passei por tantos momentos difíceis, tantos momentos de escassez na minha vida, junto com a minha família E eu não aceitava aquilo, eu não aceitava, nunca aceitei os momentos difíceis que eu passei Mas era tudo aprendizado, era tudo que tinha que superar, entendeu? Então é preciso passar por esses momentos difíceis, a gente tem que passar por esses momentos difíceis Para poder valorizar aqueles momentos bons, que está por vir, entendeu? Então é um processo, você tem que passar pelo vale, você tem que passar pelo deserto Para poder valorizar, entendeu? Os desertos não é para matar a gente, o deserto não é para matar, entendeu? O deserto é para nos ensinar e nos fazer crer que algo melhor vai vir A terra prometida, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos comer Então eu digo uma coisa a você, vale a pena lutar pelos seus sonhos, vale a pena pagar o preço Só você pode fazer isso, mas ninguém pode fazer por você Você é exclusivamente você que tem que pagar o preço Mas ninguém, você Mesmo que ninguém acredite em você, você é o responsável de acreditar em você mesmo Mesmo que as pessoas digam que você não vai conseguir Não dê ouvido a elas, você vai conseguir Falaram isso para mim, disseram que eu não ia conseguir Olha eu aqui, entendeu? Você fazendo ou não, as pessoas vão falar de você Não tem para onde correr Se você fizer, vão falar Se você não fizer, vão falar da mesma forma As pessoas gostam de falar da vida alheira Da vida alheira, sei lá como é que fala As pessoas gostam de falar da vida do outro Então, o importante é entre você e Deus Deixe quem quiser falar Fale o que quiser de você Não dê ouvido Vai em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos Coloque Deus na frente e vá com Ele até o final, até conquistar Entendeu? E para finalizar, eu vou deixar isso aqui para você O teu milagre está gerando O teu milagre vai nascer, o teu milagre vai chegar Só depende de você e até o final Lutar por ele O teu milagre está gerando Ele vai chegar Lute até o final Você vai gostar Amém?